Bem, aqui o típico caso de molhar o arroz no shoyu, não pode, além de salgar o shoyu, vai alterar o sabor, não pode ter arroz no shoyu e o pingar em volta, e além que ele pode pingou ali de novo, pingou lá de novo e bobear quase pingou na camisa dele. Então essa é a maneira incorreta, uma porque fica salgado o arroz, então não precisaria ter tempero, poderia ser um gohan somente, que gohan não vai tempero. A maneira mais fácil é você pegar o shogar, isso, molhar no shoyu como se fosse um pincel, né, e aí passar por cima do sushi, isso, essa é a melhor maneira, só o peixe precisa de tempero, o arroz não, isso. E aí sim, você pode estar comendo o sushi. E eu vou ainda mais longe, né, pra você fazer do jeito que foi feito ali, né, do jeito que foi feito a primeira vez, você pega o sushi, você vira ele pro lado, eu já ensinei isso em outro vídeo, tá, pega ele com firmeza, sem amassar, molha só a pontinha do peixe, porque é só a pontinha, e aí essa parte ela vem direto na boca. Essa é a maneira correta de comer o sushi, tudo bem? Vamos começar a praticar a maneira correta?